Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou dar uma explicação e meu ponto de vista porque a gente decidiu de não ter um casamento tradicional aqui na Inglaterra. Vocês vão entender a modalidade de casamento que a gente escolheu e o porquê. Então vem comigo. Já vim o que aqui? Na modalidade branquinha, tipo noiva, bright to be. Nem sou mais noiva, já tô casada, mas na situação não tivemos uma cerimônia como a gente vai ter, então estou pretendendo ser noiva ainda. Um dos porquê que a gente decidiu fazer não um casamento tradicional, a princípio a gente ia fazer um casamento tradicional, médio porte, porque no caso minha família viria, a família do Thomas também estaria aqui, e a gente chamaria nossos amigos e tudo mais. Porém, aconteceu o coronavírus. Nisso impossibilita a minha família de vir no próximo ano porque tá muito carga livre em relação ao real, né? Ela tá muito desvalorizada, o que não ajuda muito. Então acabou que a minha família não consegue vir. Financeiramente está um colapso no mundo inteiro. Mas uma coisa que eu acho que vocês podem saber, né? Casamento é caro em qualquer lugar. Mas aqui em Londres, a média de um casamento assim, médio porte, é 25 mil libras. Vou deixar aqui em algum lugar o preço disso em real, pra vocês terem uma noção do quão caro é. A gente fez uma pesquisa, né, de média de valores. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês verem a média de valores aqui da Inglaterra, que é bem carinho. E assim, nessa pesquisa a gente descobriu que a maioria dos casais aqui na Inglaterra entram na vida de casados com dívidas porque eles fazem empréstimo pra fazer o casamento porque quer ter o casamento do sonho. E aí entra na vida já de casado endividado. E como a nossa prioridade é a gente estar juntando dinheiro pra comprar uma casa que também é caro na Inglaterra, que absurdamente cara, a nossa prioridade não é fazer um festão. A prioridade é ter uma casa no futuro pra gente ter crianças, ter uma família. Então o dinheiro que a gente tá juntando é pra casa e não pra casamento. E lembrando também que como a gente gastou com visto pra mim poder morar aqui com visto de casamento foi muito dinheiro que já foi, entendeu? Então é prioridade e a gente também não pode gastar. A gente não tem nem esses 25 mil libras pra gastar com casamento, entendeu? Então assim, não dava. Eu pesquisei, olhei, eu tava vendo todo o planejamento de fazer o casamento, tava ficando tipo... Comecei a chegar perto dos 10 mil libras, assim, lugares. Comida, a parte mais cara de um casamento aqui, gente, é a parte de comida. É muito caro, eles cobram em média de 100 libras por pessoa pra 3 cursos, né? Que é o mil, né? O prato principal, a entrada, o prato principal e a sobremesa. Assim, é muito caro, muito caro mesmo. Pra pagar o povo e comer. Não consigo. Eu comecei a viver assim de comida e já fiquei... Gente do céu, não dá, dá pra não ter comida. Todo mundo traz uma marmitinha que tá tudo certo. Fazer um churrasquinho, né? No Brasil a gente faz um almocinho, a gente cozinha o almoço, tá tudo certo. Aqui não é assim. Então, com isso de ter o corona, minha família não poder vir e é muito caro o casamento, eu decidi assim, eu não vou gastar um absurdo de dinheiro pra não ter nem minha família aqui, né? Tipo assim, a gente gastar um absurdo só pra família dele aproveitar esse momento e minha família não aproveitar. Realmente, conversei com o Thomas e falei, eu não quero fazer uma coisa grande só pra sua família. Não que seja, tipo, o egoísmo que eu não quero que a família dele tenha. Mas eu fico muito chateada que vou ter tudo isso e eu não vou ter as pessoas que eu quero, entendeu? Então, isso saiu fora de opção pra nós. E aí a gente foi pesquisar o que a gente poderia fazer. E antes disso, né, a gente já tinha tentado, já tinha pesquisado todos os lugares pra tentar fazer mais barato. Meus sogros indicaram assim que eles ajudariam com dinheiro, só que eu não queria. Eu prefiro que eles ajudem a gente com dinheiro, né? Porque a gente for precisar, tipo, dar um depósito pra comprar uma casa do que ir pro casamento. Tá fora de questão isso. E aí a gente descobriu, eu descobri no caso, né, porque eu sou a pessoa que pesquisa sobre isso, o elopement. Hoje em dia, o elopement é usado pra casais que querem ter uma coisa mais intensa e mais íntima, só eles dois. Pra ter aquele momento da cerimônia sobre eles, não sobre as pessoas. Então, não tem festa, não tem... pode ter uma comidinha, isso e aquilo, mas é mais sobre cerimônia. Normalmente o pessoal vai, tipo, subir montanha e casa no meio da montanha. Mas assim, no caso, eu e o Thomas não são tão fitness a esse ponto, então a gente vai fazer de outro jeito. Eu sei que isso tá crescendo no Brasil, eu até dei uma olhada, porque eu não sabia se no Brasil vocês falavam o mesmo nome, elopement, ou... Eu chamaria a Brasileira do Elopar, que seria fugir, né, pra outro lugar. Mas, acredito, pelo que eu achei, o pessoal usa o mesmo nome, eles falam elopement wedding. E no Brasil, eu achei que tem uma empresa que faz no Rio de Janeiro, tem bastante gente fazendo isso no Brasil, então tá crescendo no Brasil. Porque é muito mais barato do que um casamento tradicional. Tua dica, dá uma pesquisada aí se vocês querem fazer um casamento bem legal, porque se gasta com dinheiro... O dinheiro que você gasta é mais pra vocês, entendeu? Do que comida, pessoas. Por que que a gente decidiu fazer isso? Agora, vamos descer a linha aí. O custo, porque a gente colocou um orçamento nosso de 5 mil libras. De 25, que é a média de Londres, a gente colocou pra 5 mil libras. E assim, a gente não sabe se vai passar indo ou não. Até agora, a gente tá dentro do orçamento, e está saindo tudo... A gente tá fazendo o que a gente quer, e ainda tá dentro do orçamento. O dia ser sobre nós, porque assim, aí a gente vai focar mais em nós dois aqui. Na família, nos amigos, esse e aquilo. Pra mim, isso é bem importante. Ainda mais, né gente, porque eu tenho que fazer os votos em inglês, né? Eu não quero um monte de gente, eu vou ficar travada. Se eu tiver um monte de gente lá, eu tenho que falar inglês na frente. Eu vou ficar travada de qualquer jeito, porque eu tenho que falar inglês na frente da família dele. Mas, é menos pessoas. E tipo assim, eles não tem opção, eles já estão na família deles, entendeu? Outra coisa, terceiro ponto, eu queria um lugar muito lindo. Porque se a gente for fazer um casamento, eu teria que pegar um lugar bem fininho, pra fazer um casamento mais barato. E nisso, eu consigo, no elopamento, como é normalmente 4 horas que você aluga o lugar, eu consigo alugar um lugar bem mais bonito. No entanto, a gente já escolheu o lugar, e assim, é maravilhoso o lugar. Eu acredito que eu não vou fazer um vídeo falando sobre o lugar, porque eu quero que seja uma surpresa quando acontecer. Mas o lugar é lindo, e certeza que se a gente fosse fazer um casamento, a gente não conseguiria pegar aquele lugar. Como a gente não vai precisar pagar sobre banquete, né, de comida, essas coisas, a gente consegue focar mais em pegar um fotógrafo e vídeo. Se a gente fosse fazer um casamento, eu acho que a gente não teria dinheiro pra pagar alguém pra fazer vídeo. E eu queria muito vídeo, porque, né, como a minha família não vai vir, eu quero mandar um vídeo que eles assistam, um vídeo que eu coloque até o vídeo no YouTube, não sei. E as fotos, porque pra mim, fotos, memórias, essas coisas, pra meus filhos verem no futuro, sabem assistir o vídeo. Ah, lembra de assistir o vídeo do casamento da mamãe, entendeu? Aí eu mostro o vídeo. Esse daí é muito, muito importante pra mim. E se a gente fosse fazer um casamento barato, eu acho que eu não conseguiria pegar quem não queria, e eu não conseguiria fazer isso porque é muito caro, porque casamento é 8 horas, né? Então é muito mais caro do que você pegar com a melopament e contratar alguém pra fazer 4 horas. É metade do preço. Então a gente vai conseguir focar no lugar, no fotógrafo e no vídeo. Então, são as três pontos principais que eu queria. E a gente decidiu fazer algo porque, por mais que a gente já é casada, a gente não teve esse momento, sabe, de falar que sim, de ter os votos, isso e aquilo. E eu quero muito ler meus votos e eu acredito que vou ler os votos em inglês e depois em português, porque aí eu não preciso colocar, né, legenda no vídeo pra minha família entender. Enfim, outra coisa é que eu contratei uma organizadora. Por quê? Depois desse processo de vício, de ficar pegando documento, de tentar fazer um casamento mais barato, pequeno, eu cansei. Ou eu desistia, a gente não fazia mais nada, ou a gente contratava. E aí eu encontrei essa moça, que o nome dela é Perissa. Aí ela é maravilhosa, gente. Nossa Senhora, um anjo do céu. Que eu não passo dor de cabeça. Assim, a gente só precisa, quando a gente tem reunião normalmente a cada duas semanas, sobrou algum ponto. É só assim, ah, você gostaria disso? Qual o estilo, isso e aquilo? E ela se encarga de achar o pessoal. Eu escolho qual, eu olho os pessoal pra ver qual que eu gostei, né, qual que é mais a minha pegada. E ela que faz tudo, eu sou pago. Isso é maravilhoso. E uma das coisas também que fez me contratar é, como a gente queria um orçamento mais pequeno, eu queria pegar alguém que soubesse que tava fazendo, sabe? Porque se eu, sinceramente, se eu começasse a ver, eu ia falar, ah, mas eu quero esse. Aí a gente aumenta o orçamento, aumenta o orçamento ali. E aí não ia ficar. Como a gente deu o orçamento, ela só me passa as opções que estão dentro do orçamento. Então faz eu ficar dentro do orçamento. Agora, se eu procuro, eu fico procurando coisa pra aumentar o orçamento, porque eu sou dessas. E desculpem. Mas, então, ela mantém a gente dentro do orçamento, que nem a gente teve. A gente já gastou 32% do nosso orçamento. Então tá tudo dentro ali do que a gente precisa. Se acaso passar um pouquinho, vai ser muito pouco. Mas acredito que a gente nem vai passar do orçamento. E eu descobri ela porque o videógrafo... Videógrafo é o nome em português, gente. Cara do filme que faz o vídeo. E a fotógrafa que eu amo daqui, que infelizmente não vai ser ela que vai fazer, eles são amigos dessa moça. E aí eu descobri ela por eles. E aí eu falei, ah, eu quero ela. E ela tem um estilo super legal. As cores que ela gosta que nem eu, ela parece eu, sabe? Parece uma irmã que eu encontrei. Aí eu entrei em contato com ela a primeira vez. A gente fez uma chamada de vídeo, eu e o Thomas, pra gente se conhecer. E aí foi, tipo, match. Bateu as energias. E aí ela é maravilhosa. Sobre o nosso orçamento, como eu falei, o nosso orçamento é de 5 mil libras. O foco vai ser fotografia, vídeo e local. Porque vestido vai ser mais barato. Todas essas coisas que a gente só vai usar no dia vai ser mais barato. Eu quero que o lugar, as imagens e as fotos sejam preciosidade do momento, sabe? Que faça eu recordar do momento. E aí você se pergunta, quando vai acontecer isso? O casamento vai acontecer em maio, que é daqui 6 meses. Acho que é menos de 6 meses agora. Vai ser na primavera. Porque aí a gente não precisa gastar tanto com flores. No lugar já vai ter flores. E também a época das peonias, que é a minha flor favorita da vida. E eu quero o meu buquê de peonias. Então sou dessa, gente. A minha organizadora deu risada. Que eu falei, não, eu quero que seja maio. Porque maio é a época das peonias. E ela, gente, deixa eu caro que você saiba ter a estação das suas flores. Eu falei, não, sai de tudo. A princípio, se a gente fosse fazer um casamento de pequeno porte, seria no outono. Porque também eu gosto do outono, não é tão frio, não tão quente. E a época, setembro, é a época mais barata de viajar para a Europa e para Londres. Então seria uma parte de ajudar a minha família também a conseguir vir. Anota essa dica, hein? Quer viajar para a Inglaterra? Procure outono, setembro. É a época mais barata. E muitas pessoas também falaram, ah, por que vocês não fazem daqui a uns anos, quando vocês estiverem dinheiro para fazer uma coisa grande? E a questão é, como a gente já está casado, eu nunca ia perder esse momento, sabe? A gente ter a cerimônia nossa, aquele momento nosso. E também as prioridades agora, comprar uma casa. E daqui a uns anos, se a gente tiver família, tipo criança, a gente não vai ter dinheiro para ficar casando fazendo um casamento grande. Cada vez que passa, porque a gente vai ficando mais velha, as prioridades mudam. Então, nesse momento, a minha prioridade, a gente tem esse momento de falar, não, realmente estamos casados, entendeu? Realmente eu disse sim, isso e aquilo. Até porque a família dele pensa que assim, a gente está casado, mas para ele, como se não tivesse casado, porque não teve cerimônia. Então, realmente, que era esse momento nosso e tudo bonitinho. Daqui a alguns anos, as prioridades são outras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos sobre o elopement, todos os passos que a gente fizer. Acredito que o único vídeo que eu não vou trazer é sobre o local, ainda não sei. Aqui já chegou os vestidos para mim estar lá atrás. Não dá para vocês verem. Mas os vestidos para mim testar que eu comprei na ASUS, na Black Friday. Esse é o próximo vídeo que vocês vão ver aqui. No vídeo eu vou mostrar essas opções. Eu não sei se nenhuma dessas opções eu vou realmente usar. Eu não sei se vai dar certo ou não. Porque eu dei uma engordadinha, não sei nem se vai se vestir. Mas eu trago para vocês verem o vídeo. Se der tudo certo, eu escolher um desses. Eu não vou falar qual que eu escolhi também, que nunca se sabe. Thomas acho que não vai assistir o vídeo, graças a Deus não vai ver o vestido. Mas... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo também. Ative seu sininho para os próximos pontos do elopement aqui. E os próximos vídeos. Me acompanhe no Instagram que eu sempre compartilho com vocês coisas por lá. E até a próxima. Bye! Tchau! 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 Tchau!